O que que é isso? Os caras balançando... Ah não, velho. Eu vacilei ali na largada porque eu tava iniciando a gravação. Mas vocês viram isso, mano? Confusão, os caras balançando e girando. McLeod String comentou virando pó em 5, 4, 3, 2. Vamos ver se eu consegui bem agora. Ah, o cara freou mesmo? Era a máquina, eu acho, sei lá. Olha, os três primeiros ali são players. Esse bel aqui é player também? LZF Edits comentou ainda bem que tu vacilou porque se eu não tu ia voar capa, capa, capa. Aham. Ó, bandeira amarela de novo. Não dá, velho. Não dá pra jogar isso aqui não, cara. O online desse jogo é muito bizarro, mano. Toda hora tem bandeira amarela. Toda hora tem batida, mano. E não tá tão lagado assim, hein? Tem uns que comentou online desse jogo é... Passar, raiva. McLeod String comentou simulador de Yellow Flag. É verdade, mano. Simulador de Yellow Flag. Ó. Ah, voltou, mano. Esse Baldwin aí é... É... Covarde demais, velho. Tá doido. Vocês viram? Ele vai tirando um por um da pista, mano. Vou rodar ele agora. Vou rodar ele agora. Deixa ele comigo. Tá pensando que vai passar batido? Isso, isso. Tira ele da pista. O cara jogou ele pulado pro muro, velho. E eu passei direto. Deixa ele brigando lá. Vambora. O cara tirou ele da pista. Você viu? O branquinho lá empurrou ele pro lado e já era. Ah, tá vindo um cara aqui. Rápido demais esse carro. Tênios comentou você assiste F1 ou só joga? Cara, eu assisto menos do que deveria. Mas eu assisto também. Ah, bandeira amarela de novo, cara. Não, velho. O cara tirou ele da pista, mano. Eu vou fazer o seguinte. Se o Baldwin estiver perto de mim... Ah, não. Ele tá em oitavo, ele, ó. LZF Editis comentou que o VAL é esse que é muito inclinado. Cadê o Baldwin? Tá em oitavo. Puxa quieto. Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui. Não, cara. Não, cara. Eu tô de boa aqui, mano. Não vem nas covardias, não. Isso aqui acho que é taladega, mano. Super Speedway, não é não? Ou eu tô falando besteira? Não, não é taladega, não. Deixa eu me ser equipista dessa aqui, não. Deu branco agora. Não fui eu, hein? Não fiz nada. Não fiz nada. Eles que estavam brigando ali, entre eles. Cara, o multiplayer desse jogo é muito bizarro, mano. Na moral. Rian comentou todos os 40 são players online. Não, não. Todos os 40, não. Pelo que eu vi, tinha 7 ou 8 ali no lobby. Mas é possível entrar 40 players, entendeu? Se tiver gente pra jogar, dá. Mas acho que não. Acho que não, não. Não tem 40 aqui nessa partida. Bom, eu tô safe aqui, mano. Não tô rodando ninguém. Não tô atrapalhando ninguém. Esse cara aqui também tá. Esse Mac... Mac Shittank. Ele tá... Ele tá... Sendo... É... Como é que eu vou dizer? Limpo, né? Ele tá sendo honesto aqui. Se ele me passar, eu deixo ele passar. Não vou rodar ele, obviamente. Aquele balde que tá em quarto ali, que a gente tem que rodar. Ah, outra bandeira amarela, cara. Ah, meu Deus, cara. Não tem condições, velho. Não tem condições, galera. Não tem condições. É muita bandeira amarela, cara. Tem 5 minutos de prova. Já teve umas 5 bandeiras amarelas. É uma por minuto. Toda vez que dá bandeira amarela, pula uma volta ou outra. Então, a prova vai acabando mais rápido. Ah, vai eu de novo. Ó, o Baldo já tá em quarto, mano. Se ele chegar em mim, eu vou rodar ele. Na moral. Eu perco a corrida, mas eu rodo ele. Uma cloud stream comentou, tem simulador de outras cores de bandeiras. Claro que não. Ah lá, o Baldo jogando o cara no retrovisor. É uma por segundo. Pô, que cara escroto, mano. Pra que o cara joga? Ah, e outra bandeira. Foi o Baldo, cara. O Baldo é ridículo, mano. Deu pra ver no retrovisor ali. Não sei se vocês viram. O Baldo brigando com o cara, ó lá. E aí, ninguém vai... Devia ter punição, mano. Punição. Devia ter votação pra expulsar. Devia ter muita coisa nesse lobby online aqui. Se tivesse votação pra expulsar esse cara, eu já tava expulso. Não é possível que sou eu que tô vendo que o cara é covarde, velho. O cara é sujo. Ó. Ele tá atrás desse carro preto aqui, que tá atrás de mim. Eu vou tentar ficar na frente aqui, mano. Outra bandeira amarela, mano. Meu Deus do céu, cara. Impossível, não. Daqui a pouco acabam as voltas. E eu não sei por que eu tô correndo nessa câmera aqui, mano. Não sei também porquê. Rian comentou PPRT. Devia ter um esquema de expulsão. Bandeira amarela, toda a gaia fica chatal. LZFE. Dito isso, comentou Faleia. É uma por segundo. Me bateram aqui, mano. Tentando me rodar, será? Mas... Não rodei, não. Agora eu já fiz a corrida toda nessa câmera aqui. Vamos continuar. Olha os caras balançando lá no meio, velho. Ah, mano. Como assim, cara? Eu não consigo completar uma volta sem dar bandeira amarela, cara. Sim, Xande. A gente joga Fórmula 1 aqui, cara. Na live. A gente monta um lobby com a galera da live e joga. Se tu jogar Fórmula... McLeod String comentou num dá não kappa kappa kappa. Eu, particularmente, só tenho o Fórmula 1 22, né? Mas tem uns caras aí que tem o 23 também. Mas sempre rola um lobbyzinho aí. Time to go. Não, não. Sai, sai fora. Nem vem. Pior que esse cara aqui, mano... Esse Maxx Tank, que é o 14 aqui, ele é muito limpo, tá ligado? Todas as vezes que ele tá perto de mim, que ele não bate. Guilherme comentou que eu tinha um volante Logitech igual o seu, mas era só pra PS4. A Gui e o PS5 não entrou jogando mais. Outra bandeira amarela, cara. É impressionante. Cara, é uma bandeira amarela a cada 30 segundos, velho. Não tem como jogar o multiplayer do NASCAR. Quantas voltas faltam? Rapaz, tá certo isso? Falta três... Não, duas voltas. 31 e 33, mano. Tá acabando. Será que a gente vai conseguir ganhar esse lobby? Olha o cara pra fora, mano. Como assim? Eita... Ó, ó, segura. Não. Ó o Baldwin aqui, ó. Covardão. Sujão. Outra bandeira amarela. Cara, eu vou ganhar... Sabe por que eu vou ganhar esse aqui? Porque não tem como os caras me passarem, velho. Não dá. É bandeira amarela demais, velho. Porque se tivesse tempo, os caras me passavam. Tem cara mais rápido que eu aqui, com certeza. Mas eu vou ganhar esse aqui só por conta disso. Eu acho. Eu acho. Não vou dizer que eu vou ganhar porque ainda tem corrida. Mas eu posso acabar ganhando por isso, mano. Rian comentou só. Aumenta a quantidade de voltas a cada bandeira. Ué, ué, ué. Como assim? Ah, qual foi? Por que esses caras correram tão rápido? Ah, é covardia, hein? Vai daqui, seu trouxa. LZF é dito que comentou. Vamos marcar um dia quando tu fazer live e fazer aquele lobby de F multiplayer e daí me chama. Bati no balde. Não, pô. Não vai me passar, não. Esse cara, não. Eu deixo qualquer um passar, menos ele. Está do meu lado, hein? Uma Cloudstream comentou isso a corrida ou a Battle Royale. Ó, querendo me rodar. Ó lá. Cara, que maluco escroto, mano. Vai acabar nunca essa corrida aqui. Vambora, vamo lá, vamo lá, galera. Pra acabar a corrida, vamo. Sem, sem bater. Vambora, vamo lá, vamo lá, galera. Ah, não tem condição de jogar isso aqui, não, cara. Sabe por quê? Toda vez que dá a bandeira amarela, aumenta duas voltas. Pra terminar com um tempo bom, né? Tipo assim, pra quem... Como é que eu vou explicar isso? Eles sempre geram mais voltas pra não acabar durante a bandeira amarela, entendeu? Só que, pô... Não vai ter como terminar isso aqui, não. Pô, fiquei por fora aqui, velho. Eu tô num prejuízo, não sei o que. Não, 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 não. Para, 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 para. Não empurra, não. 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 Calma aí, cara. Pelo amor de Deus, quase me rodou aqui. Acho que agora eu que causei a bandeira amarela, mas o cara me empurrou, velho. O cara me empurrou pro muro. Caraca, não vai acabar nunca isso aqui, cara. Se não acabar agora, eu vou finalizar a live. E a corrida também. Ah, tô fora, mano. Chega. Eu não tenho condições de jogar isso aqui, não. Eu não tenho condições de jogar, mas o cara me empurrou, velho. Música Pode subspeisar